Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, velho. Não dá pra ir não. Filma mula, filma mula, filma mula, filma mula. Caminhão paixão é mula, velho. Dá uma olhada. Não tem mulaquinha, né? Chega, bota e vai mesmo. Não, velho, vamos ver o que ela tá arrastando. A bagagem. Dá o celular, dá o celular. Que é que eu quero firmar. Saudades de um parceiro. Olha, olha como é que ela vem. O caminhão é minha casa. E tal. Só apenas um simples. Cofé de caminhão. Quando eu viajo, peço proteção para mim e os colegas de profissão. Na madrugada, o show começa. Coloca a touca na cabeça, na meia nos pés. O som do caminhão no talo e o pensamento na mulher. Na boca da sociedade, somos chamados de drogados arrebitados. Criticados e desvalorizados. Mas eu sou feliz. Não importa o que diz. Caminhoneiro de coração. Verdureiro. Vamos lá, caminhão, vamos ficar criando expectativa. A cada trocada de máfia, vamos criar atitude de coragem. Caminhoneiro é assim. Um dia está bom, um dia está ruim. Mas é um sonho de menino. Bota a pena o pai, que a coisa vai. Reduziu, maior, também de nada diante do senhorar, pedir, gritar, rezar. E toda a realidade. Não tem lugar sem ficar. Um dia foi sonhar.